Então o que a galera estava fazendo? Criando várias e várias instâncias, chegando até o level 10, que eu acredito que não dá nem duas horas de jogo, você já consegue pegar level 10. Você pegava 200 cristais, transformava em 2 mil diamantes. E aí, seus paradises, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Trazendo pra vocês aí mais um videozão sobre o meta, o World My City. E no vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a atualização que tivemos aí recentemente. Exatamente. Será que agora realmente o free to earn, aquelas pessoas que iniciaram completamente gratuito, sem nenhum investimento, vai conseguir colocar um casco ali no bolso? Ou de fato agora morreu, não tem mais como, só quem está investindo? Mas eu acredito que essa atualização aí mexeu até quem estava investindo. Então no vídeo de hoje nós iremos abordar sobre essa atualização. Já deixei até separadinho aqui o fórum deles, vamos abrir aqui. E aqui nós estamos no fórum, né? Aconteceu aí a manutenção, né? Com alguns pontos bastante importantes no dia 24, tá? Vamos descer de tudo que está escrito aqui. Tem duas coisas importantes que eu quero abordar com vocês nesse vídeo, né? A primeira delas é o quê? Referente a premiações onde nós adquirimos por passar de nível de investidor. Vamos lá no game e eu vou mostrar pra vocês isso na prática, né? Aqui está o game. Se vocês observarem, eu estou no level 35. Eu estou rushando o máximo de level possível para ter o máximo de cristal aqui e dar lance nas nossas lentes ou até mesmo num prédiozinho já construído. Então eu estou rushando de mais level aqui. Vamos clicar no nosso perfil e ver o level de investidor. Se vocês observarem aqui, eu estou no C+. O meu objetivo aqui é pelo menos a mais aí ao longo do tempo. Se vocês observarem, do level 1 ao level 10, nós tínhamos aqui praticamente 200 cristais. Exatamente isso, 200 cristais. E agora foi removido. Então nós não ganhamos mais por subir de classificação de investidor. Agora é somente level. Isso que mudou para aquelas pessoas que iniciaram lá no comecinho, né? Conseguiram pegar esses 200 diamantes aqui, onde você convertia em cristais, né? Então no level 10 ali você já conseguiria ter pelo menos 2 mil cristais. E isso daqui vai influenciar na outra atualização que nós iremos ver daqui a pouquinho. Então pegou no level 10 ali, automaticamente todo mundo já tinha pelo menos 2 mil cristais ali onde já conseguia dar lance. E foi removido isso. Então você consegue aí aproximadamente agora, né? Os 2 mil cristais. Eu acredito que no level 20. No level 20 ali você já consegue os 2 mil cristais, beleza? Era no level 10, agora é no level 20. Então isso que mudou para os Fritworn que estão começando hoje. Exatamente. As pessoas que começaram hoje vai ter esse nerf aí entre aspas, né? Então você vai ter que jogar um pouquinho a mais ali do que o comum, certo? Para você conseguir pelo menos aí 10 mil cristais, né? No vídeo anterior eu falei que no level 30 mais ou menos ali você já conseguiria ter pelo menos 10 mil cristais para dar lance nos terrenos maiores, né? Agora você vai ter que estar upando um pouquinho mais de level. Então isso daqui foi a primeira mudança. Exatamente. A primeira mudança foi isso daqui. Então bônus de aumento de grau aqui. Não temos mais cristais. Se vocês observarem, no level 30, né? Eu já estou no 35, eu tenho 12 mil e 500. Então vamos colocar aí que no level 32, 33, nós já adquirimos aqui 10 mil cristais. Então aquelas pessoas que começarem hoje, né? Vão ter que pegar pelo menos level 33 ali aproximadamente. Aproximadamente você vai ter 10 mil cristais, né? Fazendo todas as missões ali que o jogo te dá, você consegue aproximadamente aí 10 mil cristais no level 32 ou 33. Eu já estou no 35 com 12 mil cristais. Então essa daqui é a primeira atualização que nós tivemos, que mudou para os free to player, né? Para aquelas pessoas que estão iniciando gratuitamente. Para aquelas pessoas que estão investindo, não vai influenciar tanto assim. A segunda coisa que vai mudar, tanto para as pessoas que estão jogando free ou para as pessoas que estão investindo, é essa daqui, ó. O recurso de oferta de transação no imóvel será removido. Na verdade, já foi removido. O que seria isso? Vamos voltar lá para o jogo e eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos abrir aqui o menu. Vamos ir no centro imobiliário. Deixa ele carregar. Vamos vir aqui em compra e venda. Aqui é o mercado dentro do jogo, onde nós podemos comprar e vender imóveis. Está vendo que tem várias e várias pessoas aqui, pessoas dando lance aqui de venda, né? Então você pode iniciar aqui. Vamos pegar esse daqui de 9.999. Vamos vir até o terreno, né? E vamos ver, ó. Deixa só ele carregar e eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Aqui nesse terreno, ó. Eu acredito que seja aqui ou já tem a casinha. Não, é um terreno sem nada. A pessoa comprou esse terreno por 2 mil cristais e ela está vendendo por 9.999. Aqui, antigamente, dava para você dar um lance. Você dava um lance para a pessoa. Ah, eu quero oferecer 6 mil cristais para você. Você dava o lance e a pessoa decidia se aceitar ou não. Agora, não temos mais como dar lance. Então, simplesmente, tá? O preço aqui, você compra ou não compra. Simplesmente. E por que eles fizeram isso? Algumas pessoas até conversaram comigo e outras até falaram isso que estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Quem jogou aí o Yang Pangia, né? Da Uemix, onde várias e várias pessoas o que fizeram? Criaram várias instâncias. Chegava em um determinado level ali. Roletava. Se conseguia pegar bastante token, né? Sacava do jogo, deletava e criava outra conta. A galera estava fazendo exatamente a mesma coisa. Lembra que eu comentei que no level 10 você conseguia pegar 2 mil cristais? Então, o que a galera estava fazendo? Criando várias e várias instâncias. Chegando até o level 10, que eu acredito que não dá nem duas horas de jogo. Você já consegue pegar level 10. Você pegava 200 cristais. Transformava em 2 mil diamantes. E dava lance aqui dentro do jogo. Aí, o que que acontecia? Aquelas pessoas que conseguiam um NFT. Colocavam para vender, ia com a conta principal, dava um lance nessa daqui bem baixinho. E pegava ali, pegava uma lendezinha aqui a troco de banana. Simplesmente fazendo isso. Aí, o que que ela fazia? Deletava a conta. Criava mais outra conta. Rupava até o level 10, que é coisa rápida. Dava lance. Se pegava, a gente sabe que é difícil. Mas, se você tiver 10, 20, 30 contas fazendo isso aí ao mesmo tempo. Uma hora, uma conta pega ali e você consegue trocar de uma conta para outra. Então, aparentemente, eles fizeram para evitar esse tipo de problema. Então, foram essas duas alterações que nós tivemos no jogo. Que impactou tanto nas pessoas que estão iniciando hoje, né? Para as pessoas que já iniciaram, que iniciaram quando o jogo saiu, não influenciou nada. Aquelas pessoas que irão iniciar agora, sim, vai ser um probleminha aí. Vai ter que jogar um pouquinho a mais, né? Mas, isso daí não influenciou tanto na jogabilidade das pessoas free. Ainda você consegue iniciar no jogo, consegue dar lance aqui. Assim que tiver lance aqui, eu vou dar. Porém, eu vou estudar um pouquinho mais aí para ver se aparece um de 10, 12 mil aí. Ou até mesmo, assim que eu juntar 20 mil diamantes aqui, eu dou um lance nos maiores, que são menos concorridos, né? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês sobre a atualização do Meta World My City. O Free to Player vai ter que jogar um pouquinho a mais ali para conseguir levels, né? Assim que você vai subindo de level, você vai ganhando diamante, diamante você troca por cristal. E você tiver uma quantidade boa de cristal, você vem aqui e dá um lance. Aí, depois que nós conseguimos um terreninho, nós iremos escalar cada vez mais e mais. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês sobre Meta World My City, né? A atualização que nós tivemos aí, que impactou todo mundo, né? Mas, não foi aquele impacto tão grande assim. Então, é isso, galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.